Meu nome é Peter Parker. O resto você já sabe. Eu salvei a cidade, me apaixonei, salvei a cidade de novo, mais uma vez, imagina. Eu tô nos quadrinhos, num cereal, em música de Natal e num picolé caitaço. Mas isso não tem mais a ver comigo. Não mesmo. Homem-Aranha, chega numa teia do nada, zipzato, emascarado, você dá satisfação pra ninguém. Eu te amo, Miles. Ah, eu sei, pai. Tem que dizer, eu também te amo. Pai, para com isso. Eu quero ouvir. Olha onde estamos. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Positivo. Meu nome é Miles Morales. Eu sou o único Homem-Aranha. Pelo menos era o que eu pensava. É um acelerador de partículas, você vai adorar. Você é igual a mim? Isso é impossível. Seguinte, garoto, se liga. Essa batata é o seu universo. Murcho, estranho, nojento. Já essa batata deliciosa aqui é o meu universo. Você quer aprender a ser Homem-Aranha. Pode me ensinar? É claro que posso. Vamos de teia. Legal, isso aí. Dois toques pra soltar e vai teia. Entendi. Vai teia. E solta. Vai teia. E aí, gente? Quem é você? Eu sou Gwen Stacy. Eu vim de outra, outra dimensão. Quantas aranhas existem? Oi, pessoal. Mais esquisito do que isso é impossível. Tem como ficar mais esquisito. Então tá. Temos que voltar para os nossos universos. Rápido. O Brooklyn vai abaixo. A minha família mora no Brooklyn. Miles, qual o problema? Esta cidade nunca foi sua. Ela é minha. Se eu não destruir o acelerador, nenhum de nós vai ter uma casa pra voltar. Lembre-se, o que torna você diferente... Vamos nessa! É o que faz de você homem-a-hum. Aí, seu guarda. Eu te amo. Peraí, o quê? Pra lá, pra lá. Luba. Pra cá, volta, volta. Beixos falam nessa dimensão porque eu não quero assustar ele. E aí, o quê? E aí, viu? Beijos falam nessa dimensão. Não quero receber as redes sociais. E aí, o quê?